O casal Gustavo Lima e Andressa Suíta já estão casados desde 2015, juntos eles têm Gabriel de um ano, e estão à espera do segundo, Samuel, que nascerá em breve. Nas redes sociais, o casal mostra total sintonia. Com pouco mais de oito meses, Andressa publicou em seu Instagram uma foto onde aparece usando um vestido preto justo, um relógio e uma bolsa de couro. O cantor sertanejo então, resolveu fazer um elogio ousado para a esposa, gostosa, disse ele. Andressa então respondeu o amado com emojis de risos. A mamãe mais linda que já vi e apaixonada nesse barrigão maravilhoso, foram outros comentários feitos por internautas. Acesse nosso site, www.ariarvip.com.br, nesta área quem é VIP sempre aparece.